O Ministério Público de São Paulo intimou o ex-presidente Lula e a mulher dele, Marisa Letícia, para depor sobre o triplex em Guarujá. O depoimento está marcado para o próximo dia 17 em São Paulo. É a primeira vez que Lula será ouvido na condição de investigado. Também foram intimados a mulher dele, Marisa Letícia, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, já condenado na Operação Lava Jato a 16 anos de prisão, e o engenheiro da OAS, Igor Pontes. O promotor Cássio Concerino afirma ter indícios de que houve tentativa de esconder a identidade do verdadeiro dono do triplex de número 164A no edifício Solares, em Guarujá. O imóvel de 297 metros quadrados seria do ex-presidente, o que pode caracterizar crime de lavagem de dinheiro. Quando foi reeleito em 2006, Lula apresentou na declaração de bens uma cota de um projeto da Bancop, a cooperativa do Sindicato dos Bancários, em construção em Guarujá, no valor de 47 mil reais. Com problemas financeiros, a cooperativa repassou os imóveis para a OAS. Foi quando Lula, segundo o advogado dele, optou por pedir a devolução do dinheiro investido no projeto, abrindo mão do imóvel. De abril a setembro de 2014, o apartamento passou por uma grande reforma para trocar o acabamento, a piscina e instalar um elevador privativo. A reforma no triplex, contratada pela OAS, foi executada pela Talento Construtora. O diretor dessa empresa, Armando Dagri, declarou ao Ministério Público que não sabia quem era o proprietário, que não teve contato com Lula, mas que, de surpresa, encontrou a ex-primeira-dama. Ele contou que estava no apartamento para a vistoria da obra já pronta, quando Marisa Letícia chegou, acompanhada de três pessoas, que seriam o filho, Fábio Luiz, um engenheiro da OAS, e o dono da empreiteira, Léo Pinheiro. Em depoimento, dois funcionários do condomínio disseram que Lula esteve no prédio durante a reforma do apartamento. Os imóveis do Condomínio Solares são alvo da nova fase da Operação Lava Jato, deflagrada na quarta-feira. A suspeita é que a OAS usou o empreendimento para disfarçar o repasse de propinas no esquema de corrupção da Petrobras. O Instituto Lula diz que são infundadas e levianas as suspeitas do Ministério Público de São Paulo e que a verdade ficará clara no correr das investigações.